Salve, salve galera do Esquadrão Nerd, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é o Léo e eu adoro esses videozinhos de última hora que a gente tem que fazer Eu adoro mesmo, mas antes da gente ir pro assunto, pra você que tá chegando agora aqui no canal Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, compartilhar nosso video vai ajudar bastante A levar ele pra mais pessoas, a engajar bastante o video, vai ajudar muito mesmo E bom, tá surgindo um burburinho aí que Norman Reedus estaria em negociação O que já assinou para viver o motoqueiro fantasma, meus amigos Mas a gente vai contar isso depois da vinheta, fica com nós Recentemente surgiu um rumor em que a Marvel já teria escolhido ali o seu Johnny Blaze para o cinema E a gente já trouxe há muito tempo atrás um vazamento de Doutor Estranho no multiverso da loucura Onde traria motoqueiro fantasma, ele teria uma aparição E ó, já faz um tempo que a gente fez esse video, eu vou deixar ele vai estar aparecendo aqui no card aqui em cima Mas voltando, muitos especulavam-se que seria Ken Reeves, os fãs pedindo Ken Reeves pro Ken Reeves ir pro MCU E pô, seria muito legal também com ele Mas, eis que, eis que surge Norman Reedus na parada E ele sempre alimentou muitos fãs com essa especulação dele ser o motoqueiro fantasma Curtindo, repostando posts no Twitter Em que os fãs marcavam ele ali de montagens do Norman sendo o motoqueiro fantasma Com essa que tá aparecendo aqui agora na tela E essa, meu amigo, essa tem alguma coisa especial nela Porque ele repostou agora, meus amigos, agora, recentemente Eu não sei quando você tá vendo esse video, mas ele repostou dia 27 do 12 de 2021 Foi agora Agora, eu tô gravando esse video dia 29 do 12 Então assim, isso alimentou muitos fãs E aí começou a surgir mais ainda esse barulho de que ele seria o motoqueiro fantasma E isso é muito legal Isso pode acabar chocando muito Tudo que a gente tá esperando, né? Pra Doutor Estranho E por ser um ator tão conhecido Tá ali no papel do Daryl em The Walking Dead Um personagem muito carismático Um personagem que cativou muito The Walking Dead E aumentou muito esses fãs de todo mundo de The Walking Dead Foi muito por conta dele E também por causa do Rick Por ser o Rick ali Mas enfim, vamos voltar agora pro UCM Pro Norman Reedus interpretando o Johnny Blaze Eu não vou contar somente isso Eu vou contar também como que seria essa aparição Porque vai ser... A Marvel, ela tá planejando ter uma história somente dele ali, né? Somente do motoqueiro fantasma Ou um longa dele Ou que seja uma série ou um longa Mas a Marvel tá planejando isso Porém, ela tem que introduzir esse personagem antes E não há motivo melhor pra isso Do que agora com Doutor Estranho no Multiverse da Loucura Sendo que, como vocês já viram na thumb Tá o Professor Xavier do Patrick Stewart Ih, meus amigos Ih, meu Deus do céu Ele vai estar no filme também Ele vai estar no filme também Nessas duas artes conceituais Que vocês estão vendo aqui na tela Foram agora artes vazadas Que saíram de Doutor Estranho Principalmente essa em que ele tá brigando com a Wanda Cara, isso é muito insano Isso é muito insano Tem muita coisa que eles podem acabar introduzindo Ou voltando pra esse filme, né? Pra esse filme do Doutor Estranho Como também já surgiu bastante rumor E principalmente foi o mesmo Insider que divulgou Que o Andrew Garfield e o Tom Maguire estariam no filme do Homem-Aranha Ele divulgou que vai ocorrer a volta do Quarteto Fantástico Nesse filme do Doutor Estranho Mas é aquele Quarteto Fantástico Que a gente conheceu lá nos filmes lá de trás Com o Chris Evans ainda O Chris Evans vai estar nesse filme Só que como tocha humana, meus amigos A Jessica Alba vai voltar com uma mulher invisível Meu Deus do céu Insano Insano O que vai ser esse filme Mas vamos voltar lá pro Motoqueiro Fantasma O Motoqueiro Fantasma ele vai ser introduzido Esse vazamento ele tá ganhando até mais força Porque ele até mostra como que ele seria apresentado Entre aspas A gente não sabe se já vai ser como o Norman Reedus Já caracterizado de Motoqueiro Fantasma Ou se vai ser apenas ali o espírito de vingança e tudo mais Do Motoqueiro Saindo Não sei Mas ele diz com essas palavras De que o Motoqueiro Fantasma será libertado De uma prisão espiritual Talvez o Norman ele já exista como Motoqueiro Fantasma E ele esteja preso lá Por alguém Pelo Doutor Estranho Não sei Por um Doutor Estranho de uma outra realidade Como a gente tá vendo na tela agora Este outro Doutor Estranho Que foi confirmado Além das duas Dos dois que já vão ter no filme Que é o Doutor Estranho Supremo Que foi apresentado em What If E o Doutor Estranho O Mago Supremo ali Que a gente conhece Do MCU E agora vai ter esse O Doutor Estranho Defensor Então é uma terceira variante Uma segunda variante A gente contando que A original Seria do MCU Então a gente teria duas variantes Do Doutor Estranho Algo que é muito legal E hoje eu posso estar trazendo Muito mais vídeo pra vocês Comenta aqui embaixo O que vocês querem ver Vocês querem que eu traga Como que vai ser Essa introdução dos X-Men Porque já teve ali Um trecho vazado Onde como seria isso Como seria do Quarteto Fantástico Se vocês quiserem Comenta aqui embaixo Comenta muito mesmo Pede um parte 2 desse vídeo Que a gente traz O quanto antes Eu só sei que eu quero Norman Reedus pra ontem Como Motoqueiro Fantasma Eu tô muito feliz Com essa escolha Eu acho que a Marvel Não vai abrir o jogo Vai aguardar Até o lançamento do filme Pra galera ver E acontecer a mesma coisa Que aconteceu Como Tobey Maguire E com Andrew Garfield Em Homem-Aranha Sem volta pra casa E agora eu quero saber em você O que você acha Desses vazamentos Todos que saíram Principalmente de Norman Reedus Como Motoqueiro Fantasma E da volta dos X-Men E também do Quarteto Fantástico O que você acha De tudo isso Você acha Que é muita informação Você acha Que vai casar demais Com o filme O que você acha disso Beleza? Muito obrigado Pra você que assistiu O vídeo até agora Não esqueça De sair daqui Sem se inscrever No nosso canal Vai ajudar demais mesmo E curtir o nosso vídeo Vai levar ele Pra mais pessoas Que ainda não conhecem o canal Vai ajudar bastante A engajar ele Muito obrigado Se você gosta De acompanhar a gameplay A gente tá todo dia Ao vivo Lá na Twitch A partir das 10 horas da noite Então todo dia A gente tá ao vivo Lá jogando um jogo diferente Vai ser um prazer Receber vocês por lá Tudo bem? Muito obrigado Eu vou ficando por aqui Valeu Fui Tchau